A produção de frutos e raízes caçavam e pescavam para poderem alimentar-se. Atualmente, estão concentrados no Kwan do Kubango, Nauila, Kunene e Namib. No Kwan do Kubango, têm a designação de Kwan e Kwan e Kwan e Kwan são chamados de Mumuilas. Esses povos são designados cientificamente por Kwan e Kwan. Assim, podemos afirmar que os primeiros habitantes... A produção de Kwan e Kwan e Kwan e Kwan e Kwan.